Cortes da live. Não teve introdução. Alexandre Maria Olá a todos, pessoal. Aqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês sabem, hoje é dia 31 de outubro. Portanto, é dia das bruxas. Halloween. E eu não vou enrolar muito, pessoal. Vamos lá então ao que interessa. Hoje eu vou assustar o meu amigo Pi e vocês vão ver isso tudo agora. Ah, e não se esqueçam, pessoal, partilhem com os vossos amigos, ok? Deixem muito like, subscrevam e bora lá. Ué, tem anos que eu não vejo vídeos desses caras, mano, na moral. Tu vai pra... o problema é teu, vai perder dinheiro é todo. A vontade. Ai, ai, ai. Eu duvido que isso daí é de verdade, mano. Os caras devem combinar. Não é possível, mano. Deixem muito, pessoal. Ai, ai tem os caras. Ai, ai tem os caras de cabelo. Tô e as óbridos. Ei... Não sei! Isso daí. Ai o que mais... Ele tem ao lado. Deixem muito... Ok, vamos lá pessoal, mais um susto, tenho aqui este rato, eu vou deixar isto na cenita dele. Mano do céu, ele já a seguir vem aqui escovar os nenes porque é o que eu costumo fazer e eu vou deixar a câmera aqui porque entretanto eu também devo assustá-lo, então eu vou deixar isto tudo aqui a gravar. Ah tá, ele não vai ver essa câmera gigantesca aí gravando, entendi, tá bom, vamos fazer de conta que a gente acredita, vamos fazer de conta que a gente acredita, vamos lá, tá bom, 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 mano eu quero ver se o cara ele entra aí pra relaxar, se é que vocês me entendem, tá ligado? Eu tomei um susto agora Eu vou atar fora, mano, olha aí, olha Antônio, putz, vou atar fora, que é isto? Nossa, aquela perturba, mano, nossa AAAAAAAH Ai 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 Mano Posso ter pico teu ficha? O que é que já fizeste? Ai ai Eu sei que... Água quente Ok Chívia Também vinagre do tempo, sei Opa, eu tô tentando... Mas aquilo dá pra meter, boi rápido, metes boi dá rápido Cara, na moral mano Se eu moro com esse branquelo aí mano, esse cara ia viver apanhando todo dia mano, na moral Ai que delícia Ai ai Chegas aqui ó HALLOWEEN 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 Ia ser engraçado se ele tivesse um chute na cara dele Pode, obrigado, depois vais ver! Quando te desajuda vou te mandar lá para a... E depois na última vez eu acredito que eu vou me assustar com esta... Vá lá falar o Lombenka, vá! AAAAAAAAH!!! Eu já tá! Agora vou assustá-lo com isto aqui do Lobisomem, vamos tentar esconder dentro do quarto dele É, cara, eu esqueci qual era o vídeo que eu via deles antigamente, era... Era irritando alguma coisa, não era, era... Era irritando o quê? era jogador de LoL, eu acho era isso que eu vi eu lembro que eu já assisti os vídeos desse cara, eu acho que ele tava jogador de LoL, não é isso? então eu lembro que eu assisti, esse daí eu acho que era mais engraçado tá ligado? esse daqui, sim em alguns momentos tá engraçado, mas outros tá né? tá normal e susto, tá ligado? tá previsível é muito do estudo ele caraca, o cara tem a fantasia do Flash ali, mané, da hora ô caraca, que negócio é esse aqui no computador, mané, o cara tem uma foto de um negão, ui, o negócio é esse mano, ah não, deve ser ele mesmo assim ó ó Antônio não quer zipitar caraca, tela da hora, mané nossa tela da hora eu fico com essa toquinha, mané toquinha de um baito eu hein o que é isso? ok, é verdade que esse negão é o seu irmão perdido? pode ser, mano, pode ser meu pai era meio cafajeste antigamente vai que, vai que, vai que, né vai que, né eu assiste eu assisti o conteúdo susto, porra vai, tá bordão, mané olhando que ele era mais magro, ele esse, esse branquinho aí mas passei uma cena muito rápida passei uma coisa muito rápida pra pensar em comer na pizza quer dizer e bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje como assustar o meu amigo no Halloween e eu sei pessoal, eu sei que o vídeo foi bem rápido foi bem curto mas, foi um vídeo totalmente experimental, ok tipo, nada disto estava planeado eu tive que fazer tudo assim de improviso e tive que ficar a esperar que o pi fosse para os sítios certos e tive que fazer este vídeo só nesta manhã, né que é pra ainda postar hoje que é Halloween então foi um vídeo mesmo muito experimental acaba, pelo amor de Deus acaba, pelo amor de Deus acaba e tipo, como assustar um amigo e faço coisas mesmo muito reais tipo, imaginem eu fingir uma poção ou contestar a coisa em casa pra assustá-los meu, dá pra você muita coisa então é isso pessoal deixem muito like espero mesmo que tenham gostado e eu curti muito acho que ficou bem engraçado mas é isso espero que vocês gostem fiquem bem até a próxima tá bom não precisava falar isso tudo mas tô ok ia ser da hora se aparecer esse negão dando um susto nele ali na hora que ele tá fazendo essa esse final de vídeo aí ia ser da hora que a dor engolir os reis deste crítico sem dor nem piedade o tubarão do ódio não vai me parar eu vou nadar contra a maré até chegar lá as palavras ruins eu vou ignorar pois o tubarão do ódio não vai me derrubar